Pessoal, vamos falar sobre o aumento dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, hein? Olha, isso é muito pior do que você imagina. Essa notícia foi sugerida por Zorou, Fielzinho News e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa horrível isso, né? Imagina você poder escolher o seu próprio salário. Quanto você quer ganhar? Deixa eu pensar aqui, vamos votar aqui mais 15 mil reais, tá bom? Tá bom, né? Pronto, vamos votar aqui e a gente decide. É uma maravilha isso, só no mundo encantado de Brasília que existe esse tipo de coisa, né? E de fato o STF decidiu aumentar o salário dos próprios ministros. Eles decidiram, se reuniram e decidiram aumentar pra 46 mil reais. Hoje em dia é perto de 30 mil reais. Foi pra 46 mil reais, olha só. E do nada, ah, porque, ah não, inflação, coisa e tal. Ah, mas o setor privado não teve aumento, a gente teve uma recessão aí, a economia passou por dificuldade. É não, mas os ministros, cara, eles querem. E sabe qual a alegação deles? Ah não, porque o orçamento do judiciário comporta esse valor. Amigo, então é sinal que tem que devolver dinheiro, tem que diminuir esse orçamento do judiciário. Tá exagerado isso, na boa. Não tem lógica nenhuma dar esse tipo de aumento. Olha só o que acontece nesse caso. Porque não é só o salário deles. O salário deles passar de 39 mil e 300 pra 46 mil já é um absurdo completo. Num país em que a maior parte das pessoas tem que trabalhar o dia inteiro pra comprar uma merreca pra poder comer, né? Salário mínimo, esquece, nem isso tem. Então, na verdade, é uma ofensa esse tipo de salário, mas é muito pior do que isso. O que acontece? Todos os salários dentro do judiciário são atrelados aos salários dos ministros do Supremo. Então, no momento que o salário de ministro do Supremo subiu, sobe salário de desembargador, sobe salário de juiz, sobe salário de escrivão, de cartorário, sobe salário de todo mundo. E a previsão que eles fazem é que esse aumento de salário custará 4,6 bilhões nos próximos anos, até 2024. Ou seja, em 2022 estão aprovando isso pra 2023 e 2024. Só nesses dois anos vai custar 4,6 bilhões esse aumento dos salários. Porque se você parasse pra pensar, se fosse só aumentar o salário dos magnânimos da capa preta, os cosplay de Batman lá do Supremo, se fosse só eles, nem ia fazer diferença. Porque ok, são 15 mil reais cada um, mas você multiplica 15 mil por 11, vai dar o que? 165 mil? Assim, 165 mil reais. Pra mim é muito dinheiro, pra você é muito dinheiro, pra qualquer brasileiro é muito dinheiro. Mas se você olhar isso no orçamento da União, não dá nada. 165 mil reais é merreca. Então, agora, não é só 165 mil reais, não é só o salário deles que muda. Muda todo o salário do judiciário. Ou seja, num ano em que o executivo não teve aumento, por conta da pandemia, por conta das dificuldades do país. O legislativo não teve aumento também, mas o judiciário vai ter aumento, e um aumento gordo. E por que isso? Ah não, porque o orçamento permite, então vamos fazer. Que história é essa? Se tá sobrando dinheiro num momento de aperto desse, tem que dar dinheiro pro outro poder fazer alguma coisa. Tem que devolver imposto. Não é esse negócio de, ah não, vamos aumentar porque pode. Que absurdo é esse? Sinceramente, isso aqui mostra aquilo que eu falo sempre pra vocês, cara. O governo é uma máquina de criar privilégios para quem está no governo. Ele só serve pra isso. Ele beneficia sempre, cada vez mais, as pessoas que fazem parte dessa máquina e roubam cada vez mais a sociedade. A questão toda é essa. E é sempre assim, não tem jeito. Só cresce, é muito difícil você diminuir o governo. Bolsonaro tem feito um bom trabalho nesse sentido, pelo menos diminuir um pouco o que pode. Mas o judiciário não é ele que manda, né? O judiciário quem manda são lá os 11 magnânimos Batmans lá. E aparentemente eles não estão nem aí pra sua miséria aí. Eles vão querer aumentar. Quem dera a época que você tinha que trabalhar pra pagar a lagosta do Supremo, lembra? Que a gente tinha que acordar cedo pra trabalhar o vinho, pra pagar o vinho e a lagosta do Supremo? Pois é, meu amigo. Agora eles penduraram nas suas costas uma conta de 4,6 bilhões de reais. Porque, afinal, tem que ter aumento pra eles, né? E o mais engraçado é você ver eles discutindo a coisa. O Fux falou que não, que eles pegaram a proposta mais razoável, porque os magistrados queriam valores de até aumento de até 40% e coisa e tal. É lógico que todo mundo quer o máximo. Se você é quem vai decidir o salário, é quem recebe o salário, é lógico que o cara vai querer receber o máximo possível. Isso não pode ser assim. Isso tinha que ter alguma maneira diferente de fazer isso. É evidente que esse tipo de coisa é um absurdo completo. Um tapa na cara do pagador de imposto brasileiro, do otário que trabalha o dia todo pra pagar imposto nessa merda, né? Fica esse pessoal lá que só emparelha tudo, só quer restringir sua liberdade, quer te proibir de ter armas, quer te proibir de um monte de coisa, quer limitar sua liberdade em tudo, e ainda querem que você pague por eles, querem que você pague esse valor absurdo de caro que eles custam. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.